Música Quase 75% dos empréstimos feitos pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo foram para o comércio. Os números são do balanço do programa. Em comparação com os três primeiros meses do ano, a expansão do microcrédito foi de 8,29%. Nos primeiros seis meses de 2015, o programa já atendeu quase 2 milhões e meio de clientes. Com a liberação de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Os tomadores de empréstimos do estado da região do Nordeste foram os que mais se beneficiaram com a liberação de recursos. De Brasília, Leandro Alarcon.